pelo crime de estupro. É isso mesmo, de estupro de vulnerável. O delegado vai nos trazer mais informações desta prisão. Com vocês, delegado doutor Igor. A DEIC, através da equipe de capturas, cumpriu um mandado de prisão contra um sargento do Exército Brasileiro, de 53 anos de idade, por ter praticado um crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 8 anos de idade, no ano de 2015, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com as investigações, ficou constatado que o sargento do Exército Brasileiro, que também era professor de música e ensinava teclado para as crianças, colocava a menina de 8 anos de idade para acariciar as suas partes íntimas durante as aulas. Diante dessa situação, foi realizada uma investigação e o sargento foi afastado de suas atividades. Após a expedição do mandado de prisão, o sargento fugiu de Porto Alegre e veio morar aqui na cidade de Maceió, no bairro do Jacintinho. De posse desse mandado de prisão, a equipe da DEIC realizou diligências e conseguiu localizar e prender esse indivíduo no bairro de Mangabeiras, aqui nesta cidade. Diante da situação, ele foi encaminhado para o sistema prisional e será recambiado para o Estado. Bom, está aí o doutor Igor, né? Doutor Igor Diego, trazendo aí informações com mais detalhe aí dessa prisão, desse sargento aí do Exército acusado, né? De estupro de vulnerável aí, teve a sua prisão, né? Hoje aí foi apreendido pela Polícia Civil, responsável pelas investigações. É lamentável, né? Temos que estar noticiando esta prisão aqui, onde esse sargento deveria estar zelando e cuidando do bem, né? Do bem comum dos nossos alagoanos e, infelizmente, aí ele acabou cometendo esse crime. Olha...